Sarro com a bunda nos mano, imbicou com a boneca Fez tudo que nós gosta, mulher você não presta Paquinha vai dizer, suat, deixa o recado Nós vai arredar, saca a alcinha pro lado 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 Os amigos tão de bicho, os amigos tão embrassados Os amigos tão de bicho, os amigos tão embrassados 9A, tô na onda, vamos gravar aquela outra parte não Ah, não lembrei Nós vai arredar, saca a alcinha pro lado 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 Os amigos tão de bicho, os amigos tão embrassados Os amigos tão de bicho, os amigos tão embrassados E aí DJ Suat, cê é louco, cachoeira Mas isso não, caralho, as meninas não aguentam não, cachorro Enquanto tá tocando aí tem várias meninas no garará Não tô te entendendo Sarro com a bunda nos mano Embicou com a boneca Fez tudo que nós gosta Mulher você não presta Paquinha vai dizer Suat, deixa o recado Nois vai arredar, saca a alcinha pro lado Os amigos tão de bicho, os amigos tão embrassados Os amigos tão de bicho, os amigos tão embrassados Nós viado, tô na onda, vamos gravar aquela outra parte não Mãe vai arredar, só calcinha pro lado Os amigos tão de bicho, os amigo tão embrasado Os amigos tão de bicho, os amigos tão embrasados Pra mim você é o mais pica danado